Fala com a gente, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio contar mais uma história da Coreia, né gente? Vocês gostam quando a gente vem aqui contar experiências que a gente viveu nesse país que a gente tanto ama chamada Coreia do Sul. Que é um país muito legal, muito divertido, muito interessante, só que meio doidinho também, né? É, porque as duas primeiras histórias que a gente trouxe foram histórias bonitinhas, histórias fofas e tal. Essa história é um pouco creepy. É, é um pouco cringy assim, né? É, é um pouco assim, hum, vocês vão sentir aí nessa casa o que a gente chama de cringy, então assim. Cara, então, é só para as pessoas tomarem cuidado, assim, tipo, aplicativo de relacionamento aí no mundo, tem histórias de terror e tem histórias de amor, né? Sim. Mas a maioria é de terror, infelizmente, é o que a gente vai trazer hoje para vocês, aproveitando que a pegada do Halloween não está muito distante. Exato. Então já pega a sua pipoca, senta e vem que lá vem história. Se você já viu alguma das nossas histórias anteriores, você sabe que todas as nossas histórias começam lá onde? No Bar das Flores, né, gente? Essa não seria diferente. Como que seria diferente, né, gente? Não é impossível ser diferente. Não é na teaser se não começa no Bar das Flores. É real, não. Essa começou no Bar das Flores e estávamos no Bar das Flores depois de um dia muito aterefado, de muita coisa que a gente fez e viveu e tal. Estávamos todos bebendo no Bar das Flores. Todo mundo feliz, comendo, a comida de lá é lendária. Não, a melhor da Coreia. A melhor da Coreia, com certeza. E a gente comeu, comeu e a gente bebeu e a Natália estava ali comendo o Tinder. Por que aquela coisa? O Tinder já é uma ferramenta para todo mundo que está entediado. Eu não acho que tenha ninguém da nossa geração que realmente vê o Tinder como uma ferramenta séria para você conhecer alguém. Assim, eu adoro o Tinder. Eu acho lá muito engraçado. Eu já conheci pessoas incríveis através do Tinder. Eu acredito que a maioria dos nossos amigos também. Sim, nós temos histórias de casos que realmente deram certo de pessoas que se conheceram no Tinder. Só que a gente leva mais aquela coisa, né? A gente vai passar o tempo aqui, sabe? Literalmente, estava eu cansada o dia inteiro, bêbado e querendo comer. E sabendo que depois eu ia ficar na balada até 6 horas da manhã, porque a galera tinha fogo no cu. E eu lá, brincando no Tinder. Demetico, o cara, nem imaginava que ele fosse conversar comigo. Porque todo mundo que já usou o Tinder sabe como é que é, né? Você está, tipo assim, 100 metros e a cada 100 metros, uma pessoa vai conversar. Uma pessoa te chama para conversar. Ah, e quando eu dei match com esse rapaz, vamos chamar ele de Soneca. Você vai entender depois, porque a gente está dando esse nome. Só eu continuo. Dei match com o Soneca. Percebi que assim que eu vi o profile dele, que ele estava a papo de, tipo, menos de um quilômetro dali. Só que essas coisas, tipo, essas distâncias que a gente vê em aplicativos, não são as coisas mais certas, confiáveis do mundo, né? Lógico que a gente sabe que a pessoa está ali pela redondeza, mas, pô, um quilômetro é realmente muito pouco. Era, tipo, 980 metros. Era pouquíssimo. Estava perto. Estava, tipo, walking distance from us. Uma coisa assim, sabe? Distância de pé. De poder andar. Mas, não tem muita série e tal. Deu papo de 30 segundos que eu dei esse match. Já veio o rai. Aí, opa, opa. Pera aí. Vamos lá. Vamos conversar. Vamos conversar. Aí, ele me mandou mensagem. Aí, eu fui ver uma coisa bem, tipo, oi, oi. Tudo bem? Tudo bem? Está fazendo aqui? Estou aqui. E você está aqui? Aí, quer encontrar? Era uma hora da manhã. Aí, eu olhei. Aí, ele falou pra gente. Falou, ai, gente. Posso chamar o menino aqui que eu dei match pra vir pra cá? Aí, gente. Pode. Óbvio. Chama. Mais pessoas. Mais nativos. Melhor. Vamos conversar. Fazer amizade. Pode chamar. Chama. Porque ele falou, wanna meet? Aí, eu fiquei pensando assim. Não, velho. Pra ir pra um date. Uma hora da manhã com um cara que eu não conheço. Eu não quero aparecer na linha direta amanhã, né? Tipo, eu não sou. Presepada. Mas, agora, igual eu pensei. Eu também já estava mais tontinha. Falar, agora, chama. Se ele ia animar, vir pra cá, sentar na mesa dos meus brothers e trocar ideia com geral, por que não? Moro, por que não, né? Nós uma pessoa pra gente conhecer. A gente tá ali ali pra isso, né? Pra conhecer gente nova. Exatamente. Falei com ele aqui. E fiz questão de ressaltar. Falou assim. Ah, você tá onde? Ele falou, tô num bar aqui perto. Que eu sabia onde era, que era realmente muito perto. Falei, cara, a gente tá muito próximo. Você tá em Rondê? Eu também tô. Então, pelo visto, a nossa distância realmente é certa. A gente tá próximo, sim. Tô aqui no tal, no Bar das Flores. Dei o nome do bar de verdade. Tô aqui no Bar das Flores com os amigos. Se animar a cair pra cá, ele. Ok. Só que o coreano, eles não são as pessoas mais confiáveis do mundo, assim. No sentido de fazer planos com coreanos não é lá aquela coisa. Eles são meio assim, pode ser que deu certo, pode ser que não dá. Pode ser que não dá certo. É um tiro no escuro. É um tiro no escuro, realmente. Às vezes você pega uma pessoa que é muito legal, um cara que é divertido. E outras vezes é uma presepada. É. Aí, beleza, né? Tipo assim, eu falei, ah, chamei. Será que ele vai virar? Depois nem vai, boba, fica agarrado lá pros amigos bebendo, nem vem. De boa, hein? Aí, quando a gente tá de boa conversando, a gente olha pra porta e vê uma pessoa entrando, meio confusa, meio perdida. Olhou, viu Natália, foi andando até a nossa mesa. A gente falou, ó, Natália, seu boy chegou? Acredito que seu namorado chegou. Acredito que seu boy chegou? É, a gente chama todo mundo de namorado. Todo mundo de seu namorado. Aí eu falei, acho que seu namorado chegou. Aí eu olhei e falei, nossa, é mesmo. Já achei ele um pouco diferente das fotos, assim. Porque nas fotos ele era muito bonitinho. Ao vivo, não que ele fosse feio, mas é porque ele tava muito alterado. Dava pra ver na cara dele que ele tinha bebido. Tava bastante feio. Um pouco a mais. Então já não tinha mais aquela afeição... Clean, né? Aquela coisa, tipo... Sabe? Aquela coisa sobre. Só que aí eu percebi que ele chegou e eu, meu Deus, você aqui. Aí eu levantei, abracei, cumprimentei e tal. E falei, ah, esses aqui são meus amigos. Ele fez aquele geral, aquele olá geral pra... Olá! Olá, tudo bom? Aí todo mundo... Olá! Tudo bem, senta aí, vamos conversar. Já percebi que ele ficou com uma cara mais, assim, não é fechada, mas ele já tava meio que... Tipo assim, não sei se eu quero sentar. Era meio que a expressão dele, assim... Demorou um pouco pra sentar também. Não foi aquela coisa imediata e tal? Ele tava muito bêbado. Conversamos muito pouco, não lembro nem direito que eu conversei. Porque eu também não tava a pessoa mais sobra do mundo, né? Mas assim, sabe quando a energia já olha e você já fala assim... Não vou pegar não, eu não vou conversar não. Não, acho que não vai rolar. Não vai rolar, mas assim, pode ficar aqui sentado bebendo com a gente. Depois, na hora que a gente for pagar, porque a gente ia pro outro bar que a gente costumava ir pra terminar a noite, eu disperso ele. Era a minha ideia. Teve uma hora que tava todo mundo conversando e aí ele virou, tipo... Mas peraí, eu dei match com ela e não com vocês. Tipo, por que vocês estão aqui também? Por que vocês estão aqui? Tipo, eu dei match com ela. Aí eu já olhei. Todo mundo olhou assim, ó. Todo mundo olhou assim, tipo... A gente olhou pra ele, olhou... Eu tava meio direitinho que eu troquei um olhar com o André, que a gente ficou assim, tipo... Mas que inconveniente, né? É, mas que que é isso? Direto, assim, grosso. Aí, que literalmente, tipo assim, a gente tentou enturmar ele, mas depois que ele deu essa, meio que indireta na galera, essa coisa e tal... Porque eu acho que a leitura dele era que ele não devia entender muito bem inglês, ele entendeu que eu tava lá com meus amigos, mas que eu ia dropar vocês pra viver uma linda história naquela noite, e eu ia escolher aquela pessoa chapada, que tava fedendo álcool. Nossa, gente, sério. Continuou lá, a gente ficou, acho que mais uns 40 minutos lá no restaurante, pagando, terminando de beber, terminando de comer e tal. Levantei, já estava literalmente na porta, a gente colocando os nossos casacos, que era muito frio e tudo mais. Eu já estava literalmente falando com isso, olha, foi um prazer, mas eu vou ter que ir pra outro lugar. Tchau, benção. Tchau, tchau, benção. Depois a gente fala, só que a gente não vai falar bosta nenhuma. Mas foi um prazer. Eu te ligo. Gente, erros em Seul, acontece. Acontece. Só que o cara não percebeu a coisa do... Depois eu te ligo, tchau. Foi seguindo a gente. Aí, vocês vão ir pra onde, é, gente? Ah, pra que liberar, vem. Ah, eu vou com vocês. E a gente, assim. Todo mundo por dentro, a gente estava assim. E eu assim com os meninos. E ele vindo atrás de mim, querendo pegar no meu cabelo, querendo pegar no meu braço. Eu peguei a mão do André e do João, nosso amigo. E falei assim, aí as meninas... E agora ele está do nosso lado, eu falei, vocês que não tinham... Aí, ficou aí a Mari, tipo... Então, amigo, e aí, como é que está a vida? Conta aí. E eu com os meninos, me salva. Eu não vou nem conversar com esse menino. Não, ficar, eu já não ficaria com ele. A gente achou ele tão inconveniente. Mas, assim, eu não queria trocar ideia com ele. Eu não queria mais olhar pra cara dele. Ele estava ali, tipo, com a gente. Eu não queria sair. Sabe, eu fiquei com os meninos assim, gente, vocês não saem de perto de mim até ele se tocar e vazar. Só que, tipo assim, aí o bar, literalmente, esse bar que a gente terminava as baladas lá nele, que todo mundo sempre vai em Rondê, é muito pertinho do Bar das Flores. Então, estávamos lá. E o menino, velho, eu lembro que ele estava tão bêbado. E a gente, nenhum de nós é, tipo, franitinho coreano. Ele também não era franitinho inglês. Ele, obviamente, não fala português. Então, ele ficava, tipo, assim, perto da gente, só... É. E a gente, assim... Teve uma hora que eu ficava, assim... E aí, tudo bom e tal? E você estava com quem no seu último bar? Uma hora que eu fiquei meio... Ele estava fechando o assunto, né? Meio pesado, ele... You. I'm here, too. I'm here, you. Aí eu ficava assim, com os meninos, assim... Pelo amor de Deus, alguém tira esse menino daqui. E a gente tentava de todo jeito, tipo assim. A gente falou, tá, não dá pra conversar com esse menino. Não, impossível. Ele era bêbado e não conseguia falar nada e não falava a nossa língua. Não dá. Ele não percebeu que, tipo assim, não ia rolar nada com a Natália. Então, ele... Sabe, ele estava muito alegre. Toda situação, a gente estava tentando dar um pedido nele. Vamos tentar dar um pedido nele. Vamos pegar a bebida, vamos para outro lugar. Sei lá, vamos, sei lá. Porque o lugar era pequeno, mas tinha muita gente. Então, dá pra dar uns... Dá pra gente tentar. Mas, cara, ele era, tipo, literalmente, aquela sobração que não vai embora da sua casa. Tem que chamar a pátria que vem de alguma pessoa pra exorcizar porque a pessoa não vai embora. Tipo assim, a gente tentava dispersar dele, tipo, mudar o nosso grupinho pra uma direita. E na hora que a gente ficava... Ufa, tá tudo certo. Dava 15 segundos, ele... Até assustava, assim. Sabe? De repente, a gente estava de boa, a gente olhava pro lado e fazia... Ele estava lá. Ele estava lá, olhando. E ele, ai. Aí a gente... Putz, velho. De novo ele aqui. Eu ficava... Não, teve uma hora que ele trolou. Eu falei, vamos ignorar ele. Vamos fingir que ele não está aqui. E foi isso que a gente fez. Só porque ele não sabia explicar. As poucas vezes que eu tentei... Tá, é escroto. Tipo, eu falei comigo, vem pra cá. Aí ele foi. Eu percebi que ele era chato. Estava muito chapado. E meio que não teve o senso de ir embora. Mas estava, muito tempo estava conversando. Eu ficava assim... Mas você estava com quem no seu último bar? Aí ele só ficava assim... You, you. Aí eu... Aí eu falei... No friends with you. No friends. Aí eu tingo o opso. Não quer ser amigo? Você não quer conversar? Sabe? Aí ele, no friends with you. É só isso que ele falava. Aí eu... Eu quero morrer. Tipo, amigo, você não percebeu ainda. Tipo, não rolou, sabe? Tá, ok. Tô afim de morrer. Você veio até aqui, óbvio, tá? A gente valida o seu esforço. Mas... Vem embora. Vaza, amigo. Vaza. Ninguém te quer aqui mais. Então a gente literalmente foi escroto. A gente começou a fechar o menino. A parar de conversar com o menino. A tipo, ele ficava olhando. E a gente ficava, tipo, dando as costas pra ele. Até ele entender... Que a gente não queria mais ele perto. Que ele tinha que vazar. E, gente... Eu sou uma pessoa que eu fico mal, tipo, às vezes, tipo, ignorando as pessoas. Com ele eu senti zero remorso. A energia dele era ruim. A energia dele era horrível. E depois que ele chegou e falou assim... Eu mexo na coelha, não com vocês. Cara, que mal educado. Que inconveniência, sabe? Sério, eu acho que a gente não trocou mais do que quatro frases por pessoa com ele. Ele era inconversável. Ele era inconvivível. Ele estava muito chapado. E nem era só porque ele não falava, tipo, o inglês. Porque, às vezes, a gente conseguia, tipo, puxar com um pouquinho de coreano que a gente sabe. Um pouquinho de inglês que a pessoa sabe. Um papo ali. Sim. Não era pela barreira linguística. Era pela barreira de energia mesmo. Sim, sim. Não bateu. Foi um negócio horrível. O cara era mal educado. Inconveniente. Grosso. Cara, e ele ficava perseguindo a gente. Toda vez que eu ia no banheiro, na hora que eu saia, ele estava na porta, assim. E eu ficava assim, velho, eu quero morrer. O que eu fiz? Eu nunca... Nossa, eu vou desinstalar o Tinder hoje. Meu Deus. Tudo de horrível, né? A gente tá rindo agora. Porque na hora foi desesperado. A gente ficou, tipo, velho. Porque na hora não era legal. A gente ficou com medo de, tipo, a gente ir pra casa e eu quero continuar seguindo a gente. Cara, sim. E coreano tem muito isso, né? Eles seguem, eles são meio, assim, meio loucos às vezes, né? É, não estão desconfiômetros. Então, assim, eles são meio sem noção. Eles acham que estrangeiros que são friendly, são todos, assim, venham pra minha casa, entram na minha vida. Igual as músicas, né? É. Hades da Nerd. Então não é, assim, só... Estrangeiro não é bagunça. Até que teve uma hora, depois de muito gelo que a gente deu no menino, que ele finalmente, aparentemente, tinha sumido. Aí a gente falou, gente, teve uma hora até que a gente falou, gente, cadê o menino? Porque a gente começou realmente a ignorar ele. Aí uma hora de pensar, ele não tá aqui. A gente... Agora é que a noite começou de verdade, gente. Vamos poder voltar a viver. Todo mundo feliz demais que o menino foi embora. A gente poderia ficar nós cinco, de boa, curtindo. E o resto da noite ali na balada seguiu normal, normalmente. Ficamos todo mundo feliz. Aí deu um certo horário, então, bora, né? Vamos embora. E acho que deu por hoje, vamos já comer alguma coisa e vambora. Só que a gente sabe como é que o brasileiro é, cara? Tipo, na balada mesmo. Se a gente tiver uma pessoa, um grupo de amigo brigando, a gente quer saber o que aconteceu. Se a gente tiver uma pessoa estirada no chão, a gente fica, velho, essa pessoa não tem ninguém, será? Não tem amigo? Vamos ajudar. Sim. Esse é o nosso instinto de brasileiro. Sim, se a gente descobre que uma pessoa foi assaltada numa balada que a gente tava numa festa, a gente fica querendo entender o que aconteceu. Brasileiro é muito sinestésico, é muito de aglutinar, de agrupar, de aglomerar, né? A gente é muito assim. De ajudar a pessoa que a gente nunca nem viu na vida. Sim, de fazer amizade no banheiro. E é uma coisa que é muito característico nosso, ninguém de outras sensualidades tem muito isso. Então a gente saiu da balada e tinha muita gente ali do lado de fora e tal, só que a gente olhou pra uma pessoa, um cara que tava sentado na calçada ali. Tipo assim. Em frente da saída da balada. E ele tava totalmente abaixado, com a cabeça baixa, parecendo meio que ele ia passar mal. Desacordado. Desacordado. Que tava, tipo, realmente a ponto de ter um ataque ali, tipo, sei lá. A gente olhou assim, tipo, gente, o que aconteceu? Não, o menino realmente estirado no chão. A gente tava, ele tava assim, de cabeça baixa, assim. Largado. A gente não dava pra ver quem era, mas, tipo, dava pra ver que a pessoa tava passando muito, muito, muito mal. E, tipo, que a pessoa tava na merda mesmo. A gente chegou a olhar, tinha uns meninos perto deles, assim, que eram coreanos e tava até falando em inglês. Pra você ter uma ideia, como isso é uma coisa totalmente nossa. Literalmente, um cara passando mal do lado de dois amigos. E eles, tipo, conversando. Não fizeram nada. Fizeram nada. A pessoa tá quase morrendo, ele disse, não é nada. Tá. Mas a gente falou, velho, vamos ver como é que tá o mundo, né? Sim, a gente virou pros meninos e falou, vocês são amigos dele? Vocês conhecem ele? Ele falou, não, cara, o cara, se precisar de estar passando mal, você tá do nosso lado aí. Ficou. Então ele não tá com vocês. Então a gente olhou mais uma vez, assim, e falou, realmente, não tinha ninguém. Porque, até porque a gente sabe como coreanos são um pouco mais na deles, assim, a gente falou, velho, a gente não vai ficar, tipo, assim, se impondo com um cara que tem os amigos perto. Se os caras tiverem uns amigos perto, a gente não vai, não, a gente vai embora. Mas a gente certificou, realmente, o menino não tinha ninguém. Então, eis que eu abaixo e as meninas abaixo, e a gente pega no rosto da pessoa e fica assim, acorda, acorda, acorda. E a pessoa assim ainda. A gente tava, tipo, assim, batendo, tipo, levantando, tipo, assim, tá tudo bem. Moça, tudo bem. Tipo, aguentar, 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 tipo, aí, aí, na hora... Aí fazemos assim. Fizemos assim, a gente levanta a cabeça dele pra ver, era o soneca. Eu fiz assim, gente, foi dentro da mesa de tempo. Gente, ele não tá acordando, e as meninas tentam levantar a cabeça dele pra ver se a gente consegue falar com ele, olhando nos olhos. Aí eu, meu Deus, é o soneca! Meu Deus, amor! Aí a gente se sustou, assim, a gente veio pra trás dele. Nós três gritamos, parecia que o menino, sei lá, que ele virou um monstro, sabe? Porque o André e o Mingo estavam um pouco atrás da gente, e nós três ali perto. A gente deu um grito, a gente saiu pra trás, assim, porque até os meninos que estavam perto, estavam olhando pra gente, tipo... Aí os meninos, o que que foi? Eu falei, é o soneca! Deu nós cinco. Saindo correndo da rua. Correndo. Porque o medo era ele acordar, e achar que a gente tava de novo convidando ele pra galera. Porque ele tinha perseguido a gente a noite toda, sabe? Foi uma coisa apavorante. A gente saiu correndo, sim, porque a gente só parou de correr quando a gente chegou na avenida principal ali de Rondê. Aí a gente comia no McDonald's, indo olhando, assim, terminamos a nossa noite, pegamos o nosso táxi, porque, assim, a gente morava em Mapogo, que é o distrito ali onde fica o Rondê, mas a gente morava, tipo, 10 minutos de carro desses lugares. O João morava do lado do Bar da Sul. Do lado do Bar da Sul. Do lado. Então o João, nosso amigo, nos colocou no táxi e depois voltou. Então a gente ia fazer assim, na hora que a gente chegava em casa, a gente mandava mensagem pro João. E aí, chegou tudo bem? Tá em casa? Beleza? Exatamente. Ele tava sozinho, né? É. Então, só que ele não precisava de táxi, porque ele mora bem pertinho ali do Bar das Flores, que é dentro de Rondê. Sim. Ele ia andando ali, ele chega. Aí tá. Aí a gente chegou em casa, demos um minutinho e mandamos mensagem pra ele, falou, e aí, João? Chegou bem? E tal? Ele falou, gente, eu tô com um problemaço. Eu tô com... É, tá acontecendo aqui um problema, porque o Sonec tá dormindo no chão da porta da minha casa. Ele viu onde eu morava e tá dormindo na porta da minha casa. O que que eu faço agora? O que que eu faço? E eu tô assim, João, chama a polícia, ele falou assim, ele não quer, o que que eu vou? Explicava o policial como que que foi esse Sonec. E eu, assim, já querendo morrer, eu falei, o que que eu fiz com a noite dos meus amigos? Velho, como assim? O cara tava dormindo na porta da casa do amigo, ele seguiu o João e dormiu na porta da casa dele. A gente ficou monitorando o João a noite toda, o João falou, gente, ele dormiu aqui até o sol nascer e levantou e foi embora. Cara, no outro dia, a gente sentou no Bar das Flores à noite e ficamos falando desse menino. Sim, porque a gente, a situação tava, né, muito recente, aí o João chegou e a gente ficou tipo assim, velho, como é que isso aconteceu? Caramba, e a gente vendo isso. Surreal isso. Surreal, tipo, relembrando e falando, mano, como assim, gente? O cara dormiu na rua, gente, ele acordou, tipo, meio dia e foi embora. Beleza, né, estávamos lá. Fez o mesmo rolê. Passeamos de dia, fomos pro Bar das Flores à noite, chegamos na madrugada lá no Zen. O que que é a primeira pessoa que a gente vê no Zen, com a mesma roupa do dia anterior? Soneca, se você respondeu, Soneca acertou. É ele, ele tava lá, com a mesma roupa, e a gente olhou e ficou tipo... E ele de novo, rondando a gente, e ele assim pra mim, sabe? Ou eu... E eu, eu tô assim... Velho, será que a gente arranjou uma praga pra ficar assim, tipo assim, colado na gente e esquisito? O resto da viagem, a gente foi realmente com medo, porque a gente falou, velho, esse é o nosso rolê, tipo, esse é a nossa coisa, sabe? Aí a gente vai pro Bar das Flores, depois vai pro Zen, tipo... Era na nossa Coreia. Era na nossa Coreia, era o nosso safe space. Era o nosso lugar, a gente via nossos amigos, onde a gente... Era lá, entendeu? Era lá, a gente conhecia lá. Então a gente falou, velho, agora é tipo, ele sabe que pros lugares que a gente vai, ele vai ficar seguindo a gente agora, todo dia. Cara, pra finalizar a história, é assim, a gente recebeu... A gente arranjou um stalker, só que o stalker leve, ele nunca ultrapassou esse limite. Ele dormiu na casa lá fora da casa do João algumas outras vezes e a gente viu ele na Coreia todos os dias. A partir disso, todos os dias a gente via ele. E todos os dias ele via que a gente... Ele ficava olhando pra gente esquisito. E ele, até hoje, o André vê. Até hoje ele fala com a gente, gente, até hoje eu vejo esse menino aqui, tipo assim, alguém faz alguma coisa... Ele fica me rondando, ele... Ele fica rondando, olhando esquisito. A gente não sabe onde ele mora. Eu acho que eu já tentei conversar com ele algumas outras vezes, bebida na balada. Fala, vem aqui, amigo. Vamos conversar. Conta aí o que que tá acontecendo. E sempre a única coisa que ele falava comigo era... Eu. O Soneca só falava eu. Ele só falava eu. A gente não sabe o que que ele faz da vida, se ele trabalha. Ele tava sempre com três, quatro mudas de roupa só. Ele nunca parecia com outro tipo de roupa. Todo mundo já tentou falar com ele, tipo, de alguma forma, pra tentar... Mas ele estava embriagado. A gente nunca viu o Soneca sóbrio. Nunca viu o Soneca sóbrio. Eu não sei como é que ele é sóbrio. Embriagado. Ou seja, ele não sabia explicar aonde ele trabalhava, o que que ele fazia, se ele estudava, onde ele morava. Ele todos os dias estava lá com a mesma roupa. Ele não sabia falar, não precisa comunicar com a gente de jeito nenhum. E todos os dias ele estava extremamente bêbado. E ele dormia, às vezes, na casa do João. O João via o mesmo rolê. Ele duas horas da tarde levantava e ia embora. Tava nove horas da noite e ele tava lá no Zen de novo. Sempre bêbado. Qual que é a expectativa de vida desse menino? Moral da história, gente. Usem o Tinder com sabedoria. Muito cuidado, gente. Eu acho que passou das meia-noite, não é hora de usar o Tinder. O Tinder até é horário comercial. Não mexe mais não. Se aquele dia não deu match pra ninguém, tenta no outro. Tenta no outro. O Davi, para, continua. Depois, no outro dia, você começa a querer os match de novo. Porque, gente, foi apavorante. Porque todo dia a gente via ele e tinha situações muito constrangedoras. Porque, às vezes, eu falava assim, porque teve uma época que a gente já estava tão acostumada ali. Já tinha 20 dias que ele todo dia estava ali. Tá ali, o Soneca tá ali. Mas, às vezes, eu ia comprar bebida no bar e o Soneca ainda estava assim. Gente, era muito esquisito. Ele sentava na mesa e ficava olhando assim. Literalmente, gente, é cena de filme. Tinha hora. Parece aquele filme de comédia que a pessoa tá de boa. Aí vira e toma um susto. Era isso. Tinha hora que a gente estava começando a virar. O Soneca era uma constante presença para nos assustar. Era uma presença que estava ali. No último dia que a gente foi no Zen, o Soneca estava lá. E era todo... Gente, do dia que ele conheceu a gente, o resto, ele estava... Me faz pensar que, provavelmente, o Soneca estava nos outros dias também. Também. Só que a gente não viu, não conhecia. Só que a gente não tinha conhecido antes. É, não tinha conhecido antes. Então, tipo, ele cagava pra gente. A gente não lembrava. Não me conhecia, então não lembrava da cara dele. Mas, depois que a gente conheceu ele, que a cara ficou marcada todos os dias que a gente ia lá, estava lá. Gente, então é isso. Eu espero, de verdade, que eu e vocês tenham... Gostado dessa história? Gostado dessa história? Não é uma história romântica, igual as primeiras. Não é uma história que vai deixar seu coração quentinho. É só uma história que, sim, existem esse tipo de pessoas na Coreia. É uma história que vai te deixar, assim, tipo... Gente... O que vai te fazer rir um pouquinho, né? O mais interessante pra mim é o mistério do Soneca. É, tipo, onde ele mora. Onde ele mora, quem ele é. Quando que ele come. O que ele come. Como que ele arranja dinheiro pra todo dia ficar chapado. Ele dorme na rua. Esse é o mistério. Como que ele toma... Onde que ele tomou banho? Ele tá sempre bêbado quando a gente... Ele tá sempre bêbado. Gente... Ele bebe água, esses alunos? Ele era a pessoa menos saudável do mundo. Ele não dormia, ele só bebia, não comia, ele não tomava banho. A gente nunca viu ele comendo. Ele fumava igual um desgraçado. A gente só via ele fumando e bebendo. A gente ficava olhando, tipo... E era, tipo assim, muitas das vezes a gente chegou a ver, quando a gente saía da balada, ele estirado no chão. Muito, muitas vezes. Só que uma coisa que eu não conseguia entender. Às vezes a gente chegava na porta do Zen, assim, tipo, no final da balada, tipo, 4 horas, 5 horas, 6 horas da manhã. Ele estava estirado no chão. E no outro dia o João falou assim... Aí eu acordei, fui trabalhar às 10h30 e a soneca estava na porta da minha casa. Gente... Em algum momento da balada, como alcoólico dele, ele levantava, lembrava onde que era a casa do João. E do lá que ele... A mimir. A mimir. E deu isso, gente. É isso, é o mistério do soneca. Fica aí. Quem ele é? Comenta aqui embaixo o que vocês acham que acontece com o soneca. A teoria de vocês. Qual que é a teoria que vocês têm? Sobre o soneca. Sobre o soneca. Comenta aqui embaixo. E é isso, gente. Amamos vocês. E se vocês quiserem mais histórias, a gente já dá um spoiler que as outras todas vão ser desse nível também. É. Meio esquisito, meio creepy, meio quente. As românticas a gente já... O canal do casal já esgotou. Já esgotou. Não tem mais. Acabou. Agora o resto é esquisito mesmo. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo e é isso. É isso. Um beijo. Anjão. O que aconteceu com o soneca? Quem é o soneca? Essa é uma pergunta. O que ele come? É uma questão. Sexta no Globo Report.